E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 21 pra vocês, mais um vídeo de FIFA 21 Ultimate Team aqui na nossa conta galera, do nosso rumo à glória de primeiro dono, sem FIFA Points a gente tá logando direto aqui no console mesmo, porque a gente decidiu ir hoje pros jogos classificatórios do Division Rivals pros 5 jogos online, a gente conseguiu montar um time equilibrado ontem com os DMS, tiramos alguns jogadores interessantes eu acho que a gente já tem um time pelo menos competitivo, melhor do que a gente tinha no início do episódio de ontem pra gente seguir e tentar se classificar no Rivals, uma vez que dá uma quantidade de coins legal a gente ainda tem 7 horas e 40 minutos de EA Access, de EA Play, das 10 horas do acesso antecipado então a gente deixou tudo pronto já, fizemos tudo pelo web app, gerenciamos a lista de transferências eu vou mostrar pra vocês rapidinho, o pessoal que não tá na live, que tá vendo o vídeo e já preparamos o time também, então a gente vai pra jogatina hoje fazer esses 5 jogos hoje e ver porque na pior das hipóteses, se a gente perdeu 5, a gente ainda ganha 29 mil moedas pelos placimentos do Rivals, então na pior das hipóteses, a gente vai ter umas moedas que vão ajudar a gente a terminar o híbrido de League País que a gente precisa fazer, que é o último DMA avançado que tá faltando, tá galera? então, basicamente é isso então eu vou mostrar rapidinho, galera, pra gente não perder muito tempo as transferências, o que vendeu, que a gente deixou vendendo ontem então o Pulisity saiu a 14,750 o Metson a 4,900 650 nesse cara, 850 isso aqui foi um pack de prata que a gente abriu pra testar o método do pack de prata uma vez que, pelos grandes confrontos, tem um time que pede acho que 3 prata então subiu o preço dos prata dos atiradores que a gente pegou a 200 moedas, venderam alguns a 350 durante a noite então eu vou limpar isso aqui a gente relistou o resto dos atiradores a 300 e ver se a gente vende mais uma parte, tá galera? e o que a gente tem de objetivo pra ver aqui também? a gente tem 7 coisas de objetivo que eu não sei o que é mas é alguma coisa que não tava aparecendo lá no web app ou a gente acabou não percebendo, enfim a gente terminou esse passe internacional que a gente vai ter um pacote eletro pequeno de jogadores que a gente já pode abrir agora show de bola tem mais alguma coisa aqui nos objetivos de jogador de mercado de transferência que a gente conseguiu XP maravilha nos marcos, galera a gente já, no desenvolvimento de estádio atingiu isso aqui cor dos assentos que a gente vai ganhar um pacote de pintura de assentos legal tem mais alguma coisa nos marcos aqui que eu deixei passar? cadê? ah é no maestria a gente comprou 50 jogadores usando o comprar já então show de bola mercado de transferência a gente vai conseguir isso vamos mandar pro clube é um tema de estádio também maravilha vimos tudo dos marcos e nos objetivos de fundação a gente, no básico fez isso aqui que a gente vai ganhar 150 moedas e um pacote prata é isso? se não me engano não, o pacote prata é pelo conjunto e no entrosamento avançado o mudar esquema vai dar um artista pra gente tudo isso aqui a gente está fazendo naturalmente eu nem parei pra olhar pra tentar forçar a resolução disso, galera mas é legal a gente já fazer tudo pra ter o máximo de packs possível, né? e a gente vai ter mais esse impulso de moedas aqui de 500 moedas por 5 partidas legal show de bola fizemos tudo então, galera e agora a gente está pronto pra ir pros jogos do Rivals vamos então no jogar em Division Rivals a gente vai jogar nossas 5 partidas aqui de posicionamento são 5 partidas que vão decidir a divisão que a gente vai ficar então eu vou mostrar o time pra vocês rapidinho antes da gente ir pras partidas a gente vai usar o leva de empréstimo por 4 jogos porque todo mundo está usando seus jogadores de empréstimo, né? e o time está com 100 de entrosamento alguns jogadores não estão com 10 estão com 9 mas eu não vou gastar com troca de posição porque está muito caro as trocas de posições e a gente deixou como super sub pra o início de cada jogo no lugar do Falsberg o Eriksen que a gente tem por 9 jogos e o Casemiro a gente vai colocar no lugar do Valerro e aí vai ficar na zaga Casemiro e Marcos Alonso com 7 de química o Marcos Alonso aqui na lateral direito o Lala na lateral esquerda o Alba dois volantes o Leimer e o André na meia vai ser o Eriksen MD o Tovan ME o Coman e centroavante vai ser o leva por 4 jogos depois que o leva sair nós vamos colocar o Huang Li Shan é isso então, galera vamos lá nosso primeiro adversário com um time bem básico eu estava esperando pegar times mais fortes mas um time bem basicão mesmo galera com um goleiro ali sem química mas vamos lá vamos focar pra tentar trazer essa primeira vitória hein bora lá tomamos aí o primeiro gol Allan Kardec vamos lá vamos lá atrás do empate boa um gol um gol um pouco de sorte nossa ali a bola acabou sobrando pro Eriksen 1 nossa que lance horrível acabar é decepcionado queria uma vitória meu time era melhor mas não deu vamos pro segundo a gente teve muito mais volume que ele ali 5 finalizações certas ele teve mais posse a gente teve mais prisão no passe mas não deu pra trazer a vitória valeu pela Doreite bom segundo o adversário de hoje o time equilibrado galera o time equilibrado da La Liga acho que é Hermano boa bom gol vamos lá 1 a 0 o gol do Leva conseguimos fazer a jogada de pivô ali com ele usar a habilidade dele capacidade técnica dele fazer substituição até porque o Fosberg já tá contundido vamos lá vamos lá vai tá lá garoto boa 2 a 0 nossa que jogada do Eriksen deixou todo mundo ali torto boa jogada do gol ali linda jogada do Tovan na trave o Leva como linda garoto fizemos o quinto gol boa jogada boa bom jogo galera jogamos bem boa boa finalizou 5 a 0 segunda vitória primeira vitória e no segundo jogo a gente empatou o primeiro mas foi um jogo que a gente dominou totalmente acho que ele não teve nenhuma finalização a gente teve 14 finalizações com 11 a gol 71 de posse e 93 de passe ele teve só 83% de precisão no passe bom mais um jogo é um time humilde bem inicial mesmo eu sinceramente achei que eu ia pegar times muito melhores do que eu tô pegando mas o primeiro adversário foi um time humilde também e a gente não conseguiu ganhar então não quer dizer muita coisa nosso time é mais forte mas também não é absurdamente não é um time absurdo vamos lá vamos focar e tentar trazer o resultado boa jogada bom gol do Coman hein galera que jogada do Coman Coman muito liso muito bom Coman Coman acabei de falar Coman é o nome do deus da bola o chat Kingsley Coman tem que respeitar linda é isso 3x0 em 31 minutos hat-trick pegamos ele no contra-ataque foi com tudo pro ataque hat-trick Kingsley Coman e outro gol do Leimer fim do primeiro tempo excelente primeiro tempo nosso tamo dominando tá igual o outro jogo 98% de precisão no passe pra gente 61% de posse e 6 finalizações com 5 certas é isso esse é o futebol que a gente tem que buscar jogar sempre galera quanto mais a gente conseguir jogar esse futebol de precisão no passe e de finalização melhor a gente vai se sair bom gol ali dele botou acho que o Haaland empréstimo foi o primeiro chute dele no jogo linda jogada leva leva é Coman galera não tem o que falar cara é 4 gols no jogo Erickson linda garoto sexto gol gol do Erickson boa jogada muito boa Rafa acabou de entrar já deixou o dele nossa ô manchete boa nono gol galera mais um do Erickson Eriksson God também boa bom resultado galera no terceiro jogo 10 a 1 Coman jogou demais teve 5 gols pro Coman e acho que 4 gols pro Erickson uma coisa assim o Leva fez gol o time ganhou de 10 e o centro avante o Lewandowski não fez gol qual a chance disso acontecer mas ele deu 6 assistências pivô ou pi é o Giroud polonês só faz parede só na tela mais o adversário galera é um time também bem inicial com empréstimo do Haaland empréstimo do Lucas Moura vamos lá boa jogada GG vamos pro último jogo vamo lá galera último jogo se a gente conseguir 3 vitórias e um empate e acho que a gente ganha uma quantidade legal de moedas já vai pra divisão intermediária lá quarta alguma coisa assim vamo tentar conseguir não sei o que 3 vitórias um empate uma derrota pegam acho que é vai ser quarta divisão por aí quarta, quinta boa, boa o sonal dos pobres gente boa vamo lá conseguimos conseguimos o passe do comum pro Eriksen na trave esqueci de botar o Casemiro né eu sou um idiota acho que o Casemiro não faz falta quando você tem o Marcos Alonso pra cabecear que a gente vai fazer pros subs batendo a meta exclamação meta tá mais uma na trave vamos fazer no rebote né gol do Tovan boa eu dei uma sorte ali mas o som o som de quem joga na raça fez o golaço ali é o som sem Fifa Point boa Coman Coman é um deus né linda som mito demais chat cê é louco boa garoto mais uma do Coman GG galera terminamos então o quinto jogo três vitórias um empate e uma derrota nos nossos placement games eu sinto que em relação ao FIFA 20 uma coisa não mudou a pressão no erro continua muito eficaz contra determinado tipo de jogador e muito ruim contra determinado tipo de jogador o que que eu quero dizer os três jogos que a gente ganhou a gente ganhou safe goleada ganhamos de 5 de 10 e de 8 mas os dois jogos que o que a gente empatou a gente jogou muito melhor né mas não deu pra ganhar e o que a gente perdeu o adversário jogou melhor que a gente então eu acho que ainda falta eu encontrar o meio termo e saber quando eu ativo a pressão no erro de acordo ao jeito que o adversário joga é quando eu deixo o time no equilibrado porque eu deixei o tempo todo na pressão no erro e a pressão no erro abre muito tua defesa se o cara tem a calma ali pra sair jogando pra dar um, dois toques ele pega a sua defesa totalmente aberta mas se o cara não tem a calma você engole totalmente o adversário enfim a gente vai calibrando essas coisas pouco a pouco e vamos ver agora que divisão a gente vai quanto de coins a gente vai ganhar por 3 vitórias 1 empate 1 derrota não deve ser grande coisa mas são coins que já vão ajudar a gente a gente vai pra quarta divisão 1410 pontos de habilidade ganhamos 64 mil moedas tá bom cara tá bom 64 mil moedas vai ajudar muito a gente galera então show eu acho que não tá ótimo mas também não tá ruim a gente subiu ali pra 89 mil moedas então com 89 mil moedas a gente consegue ficar bem mais de boa do que a gente tava show vamos ver galera os objetivos a gente tem 7 coisas pra pegar aqui então acesso antecipado finalizações de classe a gente nem abriu tem pack na loja a gente não abriu os packs dos outros objetivos peste enjalada vamos abrir tudo agora então e dos marcos a gente conseguiu mais um de desenvolvimento do estádio aqui que eu não sei exatamente o que a gente fez pra conseguir porque eu nem olhei sinceramente o objetivo mas a gente tá conseguindo automaticamente maestria da frieza a gente conseguiu esse marca dos 50 faça 50 gols beleza deu pra gente um pacote ouro de dois jogadores raros ótimo muito bom e maravilha e vamos agora a maestria da assistência por 25 passos que a gente vai conseguir um emblema é isso? um tema de estádio tá eu vou abrir rapidinho esses packs aqui mesmo galera depois a gente vai pro web app que abrir pack pelo web app não é muito legal né vale a pena a gente abrir alguns packs aqui não tem problema 150 moedas um pacote prata show o pacote prata é do conjunto e aqui a gente conseguiu do division rivals vai ter um pacote eletro de itens de alguma coisa enfim a gente conseguiu 300 moedas legal e esse pacote eletro do que? pacote eletro de itens estéticos pacote eletro pequeno de itens estéticos chat what? enfim vamos abrir esses packs 10 coisas venderam galera não sei se foram os atiradores vamos ver é 10 atiradores 9 atiradores e o emblema de Sidney venderam então eu vou relistar porque tá saindo pouco a pouco os atiradores a 300 né saiu algumas 350 e esses aqui tão saindo a 300 então a gente relista pra tentar vender mais uma parte beleza e show vamos agora abrir os packs antes da gente ir pro web app bora ganhei 64 mil moedas pacote de dois jogadores galera sendo um raro tá eu ainda não sei muito bem quando que é telão quando não é quando é raro quando não é então eu tô me acostumando ainda galera é o Rinaldo e o Duncan vem um prata raro ótimo vamos abrir esse pacote de dois jogadores raros esses são dois ouro raro pacotinho de melhoria ouro tá não é telão zagueiro inglês code tá nada demais e temos uma duplicada do Akiapon que eu espero que seja negociável a outra é negociável vai pra lista depois a gente vê o que a gente vai fazer com ele show de bola vamos abrir esse pacote eletro pequeno de jogadores que são seis itens três ouros e um raro é isso acho que é tá de novo no etelão lateral esquerdo o smile o smile será que ele tem algum valor eu acho que é inegociável de qualquer maneira né galera mas ele dá um link ele dá um perfect link no Tyson até que ele é um pouquinho hypado vamos ver o El Arab é negociável também show é quando é raro eu sei diferenciar quando é raro de quando é não raro eu só não sei ainda eu sei mas eu não tô craque ainda isso aqui não me interessa nada galera eu sei que é inegociável mas eu não quero ficar guardando coisas que eu não vou usar porque deixa os menus do seu clube mais lento então eu vou dar quick sell em tudo pacote de pintura de assentos e também vai vir itens que não me interessa eu vou dar quick sell não tem problema pra ficar rapidão você ver como tá rápido os menus pra gente justamente porque o clube tá vazio e como quanto mais você vai lotando o clube de coisa que você não vai usar é acaba piorando então como eu nunca vou usar eu tô dando quick sell show de bola galera galera a gente jogou dois jogos de division rivals normal e vencemos os dois esses jogos eu não gravei porque senão ia ficar muito jogo pro vídeo mas foram dois jogos que a gente ganhou e foi rei de kit do adversário e pegamos times até mais fortes do que a gente pegou nos jogos de placement e não sei se vocês sentiram mas os jogos de placement eu não sei se o servidor é diferente ou acontece alguma coisa mas eles estavam mais pesados a conexão do que os jogos do division rival os jogos do division rival dão pra jogar mais liso não tô dizendo que é por isso que a gente foi pior nos placement games não falando porque foi um fato não sei se isso tem algum sentido mas pra mim eu senti agora vamos pegar mais alguns objetivos antes da gente deslogar aqui porque já tá dando praticamente o limite de horas que a gente tem hoje que eu tô fazendo duas horas e meia por dia no console pra gente ter certinho as 10 horas né no fim dos 4 dias até domingo então objetivos diários beleza nos marcos a gente terminou alguma coisa aqui maestria de finalização vamos pegar tudo isso aqui rapidão beleza show de bola legal e temos objetivos de fundação também galera aqui no básico a gente fez esse que dá um pacote não um pacote de consumíveis maravilha legal e no jogo competitivo a gente vai ter um pacote ouro premium pra abrir e depois a gente pegar mais um impulso aqui legal esses impulsos galera todos eles acumulam né a gente não tá se dando mal porque a gente já tem um impulso e pegando o outro não né eles vão somando e a gente pega sempre o total certo nos amistosos tinha um objetivo aqui de controle de campo então a gente já pega as moedas ele vai ficando pro final entendi ele não acumula mas ele tipo meio que faz uma fila né tá e no progresso de temporada galera a gente chegou ao nível oito a gente vai ter uma escolha de um mosaico 3D entre o esquilo e o urso como eu tô pegando tudo do urso eu vou no urso aqui também mas a gente ainda não chegou no nível nove a gente tá com quase cem mil moedas no total o que é bem legal juntando as moedas que a gente conseguiu na classificação do Rivals e as moedas que a gente já tinha vamos abrir esse pacote ouro premium e o pacote de consumíveis a gente abre depois depois a gente vai lá pro web app peguei qual divisão peguei quarta divisão o canalis por um momento eu achei que poderia ser o Lorente mas acho que o Lorente é MC também né poderia ser o Lorente ali mas o canalis não tá mal não pra tipo um time da La Liga ele dá strong link no Jordi Alba caso a gente precise é uma boa carta pra ser de primeiro dono não é uma má carta o Rice ok é tudo inegociável mas o que eu vou dar com o Excel com o Excel nisso aqui essa é a Pratel eu vou guardar o Santon vamos fazer a troca e mandar a versão negociável dele para a lista de transferências show e vamos abrir esse pacote de consumíveis galera porque deve vir eu não sei que tipo de consumível vai vir mas consumível a gente coloca sempre no clube porque a gente consegue dar com o Excel de uma vez só se a gente quiser né tudo contratinho vai ser útil pra nós legal esse Liga do Manager eu já vou dar com o Excel porque eu nunca vou utilizar show muito bem galera iniciamos o híbrido de Liga e País fizemos o desafiador a gente comprou poucas cartas o goleiro a gente já tinha o lateral de compor por 550 o cold a gente já tinha os trambulhos a gente já tinha o lateral esquerdo 750 já tinha já tinha já tinha o ME por 600 o atacante por 650 e o outro atacante a gente já tinha que é o Mopé que jogou um dia pelo clube ali né no Squat Bats então vamos mandar já dar um pacote dos Rariados Varos quem lembra dos Rariados Varos é um bom pack hein chat vamos lá vamos abrir os Rariados Varos então what the hell bom eu esperava uma coisa um pouquinho melhor mas tudo bem o Gomis vai ser útil porque ele é um francês de Liga Off o Guilavogue também é um francês que não joga na Liga Francesa então isso aqui vai acabar sendo útil em DME futuramente bom vamos guardar show de bola galera fizemos aqui o avançado esse a gente comprou tudo de acordo o Futibim a gente tava penando muito pra fazer com os que a gente tinha então a gente decidiu comprar mas saiu tudo muito barato o mais caro foi o Keter e o Ginter o resto foi tudo praticamente preço de descarte a gente já tinha o Karamo e o Nacho Monreal tá galera então bem tranquilo de fazer vamos enviar e esse a gente vai ter um pacote ouro premium de jogadores que é um pacote com 12 jogadores ouro sendo 3 raros véi lindo certo pode ter um telão aqui ainda chat não nossa oh a duplicada do 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 sonilton ele vale alguma coisa chat o sonilton o pessoal do youtube não tá entendendo nada é que a gente apelidou ele de sonilton porque ele é o sonaldo misturado com o nilton não sei porque o chat que falou o pessoal não fica bravo comigo o chat falou que seria engraçado dar o nome dele de sonilton quanto que o sonilton é chat já vai ter umas coins aqui cara 3 e 400 3 e 100 será que esse cara no dia 9 é um cara que vai subir com esse pace dele 93 de pace chat talvez ele seja um cara que suba né ou não a gente poderia deixar ele na lista ou vender agora por por essa grana né o que vocês acham a gente deixa na lista ou vende por 3 e 400 a gente não precisa de 3 e 400 agora entende é isso que eu tô falando a gente não precisa dos 3 e 400 agora não vou usar mais eu tirei ele dupe vamos mandar tudo pro clube depois a gente decide tá galera a gente guarda tudo isso aqui e coloca tudo isso aqui na lista de transferências show galera estamos fazendo aqui o extremo que é o terceiro desafio do híbrido de Ligue País a gente pagou 1.200 no Mandandá já tínhamos o Mene 1.500 no Zagadu 2.600 no Miranda que foi o mais caro já tínhamos o Smiley 1.600 no Mason Mount já tínhamos o Jorginho 850 aqui já tínhamos o Rafinha 550 aqui e já tínhamos o Raul Garcia vamos enviar o elenco e vamos abrir esse mega pacote e a gente vai ter o mestre do quebra-cabeça pra terminar o híbrido de Ligue País mega pack galera foi caramba eu só tô tirando essas cartas da Libertadores hoje ohohoho what como essa carta ficou na frente de um andador isso não faz sentido o andador tem que estar sempre na frente antes era só na frente de telão e ainda tem o Rashica lá embaixo que vale coins e tem o Neto caramba cara isso não fez o menor sentido é outro Rashica já vai pra lista que vai ser vendido vai pra transferência que tá caro e tal David Soria um MEI pra SA que é bom um Falcão catalisador contratos PE pra MAE isso aqui eu vou dar com Excel que eu não ligo o badge do Manchester City o negócio tá bugado aqui hein chat o que tá acontecendo meu Deus travou tudo aqui chat peraí 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 calma tá tudo sob controle o beleza Manchester City isso aqui tem que ter valor né pior que não eu vou tentar vender a 200 isso aqui e se não vender a gente dá com Excel tá então isso aqui vai ser listado nossa o negócio tá bugado demais chat MD pra PD eu vou guardar contrato de jogador beleza isso aqui eu vou dar com Excel contusões beleza esse cara vai pra lista enviar a lista pra lista de transferência o Rashica foi pra lista né tá beleza e aí a gente guarda tudo galera terminado mestre do quebra-cabeça eu vou explicar brevemente pro YouTube isso o que eu tava falando pro pessoal da live porque esse é o DME mais difícil de todos os avançados né é o último DME do híbrido de Liga e País o jeito você precisa ter no mínimo quatro lealdades aqui você não consegue fazer se você tiver só três jogadores com lealdade é impossível você pode ter um milhão de coins que você não vai conseguir a lealdade necessária o entrosamento final que é o 85 e como é que você faz desse jeito mínimo de quatro lealdades você faz um triângulo verde de três jogadores do mesmo time de nacionalidades diferentes aqui você faz dois link verde do ponta pro MD e do ponto do PE pro ME do mesmo time nacionalidades diferentes e você linka um desses dois desde que esteja na posição certa com um zagueiro que seja da mesma nacionalidade você vai repetir a nacionalidade duas vezes com isso você vai ter nove nacionalidades e as sete ligas você tá repetindo liga aqui aqui e aqui feito isso pelos lados vai sobrar só esse zagueiro e esse goleiro que você vai colocar neutro você vai colocar esse zagueiro de uma liga que não tenha e nenhum outro e uma nacionalidade que não tenha e o goleiro a mesma coisa feito isso você vai conseguir suponha que você faça sem nenhuma lealdade você vai ter nove de química aqui nove aqui nove aqui que dá 27 nove aqui nove aqui vai dar 36 45 nove aqui nove aqui 54 63 o zagueiro vai sempre ficar com 6 então 63 com 6 69 com mais 6 75 e esse zagueiro vai ter sempre 3 78 e esse goleiro sempre 3 81 você chega em 81 sem nenhuma lealdade mas você tem que ter 85 de entrosamento então no mínimo 4 desses 11 jogadores tem que ter o entrosamento pra ter mais um e você transformar o 81 e 85 existem outras maneiras de você fazer isso mas as outras maneiras vão te pedir ainda mais lealdade tá então a única maneira de você fazer com 4 lealdades que é o mínimo possível é dessa maneira que eu expliquei pra vocês e que tá feito aqui porque a gente tem a lealdade de alguns jogadores eu vou clicar rapidinho pra vocês verem os que a gente comprou e os que a gente tinha lealdade e a gente mudou uma posição que foi o Corona pra PD beleza galera vamos enviar então tá terminado a gente vai receber um mega pacote raro e vamos receber um uniforme ouro raro e mais 13 mil moedas pelo DME completo de híbrido e híbrido de liga e país tá galera então vamos guardar esse uniforme esse uniforme como ele eu não vou conseguir de outra maneira eu vou guardar e o pacote mega pacote raro galera vamos lá Matuidi tá bom ele deve valer algumas coins talvez eu até segure ele Matuidi a gente guardar esses dois boom desliga é legal a gente guardar eu vou como isso aqui a gente consegue dar quick sell aliás isso aqui por um acaso tá vendendo se tiver vendendo eu já vou vender agora isso aqui vende chat porque o pessoal pega e coloca isso aqui nos técnicos normalmente isso aqui vende vamos botar isso aqui a venda por 700 se não vender a gente abaixa então 700 porque não vai ter nenhum momento que isso aqui vai valer mais você pode ter certeza que não vai ter então 650 700 os contratos a gente vai guardar todas as contras a gente guarda isso aqui eu vou dar quick sell o bed o mosaico 3D do Real Madrid tem que ter valor 3.500 a 3.000 esquece ninguém compra só porque eu achei que era o time era o time o emblema do Schalke não deve ter valor e o emblema do Bayer provavelmente tem valor também espero que seja mais que 200 800 700 vamos tentar vender isso aqui a 600 show legal outro ele vem todo back que chat o só Newton veio de novo eu não acredito cara impressionante galera começamos os grandes confrontos que saíram ontem né e a gente começou a fazer hoje que o nosso clube tá um pouco mais lotado a gente teve que comprar alguns prata aqui que foram um pouco caros e alguns jogadores belgas mas de certa maneira até que a gente usou alguns jogadores que a gente já tinha e é o primeiro time vamos mandar beleza dar um pacote prata prime pequeno de jogadores vamos fazer tudo e depois a gente abre todos os packs de uma vez só galera fizemos aqui a segunda parte dos grandes confrontos olympique de Lyon o olympique Lyonais né de Lyon que é o Lyon contra o olympique de Marseille então tudo primeiro dono tá galera vou mostrar pra vocês aqui nada nenhum segredo a gente não comprou nada bem tranquilo de fazer bem mais tranquilo que o primeiro porque não tem tantos prata que pede então é um pacote prime elétrico de jogadores e vamos continuar galera fizemos aqui Leipzig versus Schalke tudo também primeiro dono tá galera nada demais bem tranquilo de fazer vamos enviar e vamos ter mais um time aqui mais um uma parte do DMA pra terminar e abrir os packs galera o último time tá feito a gente tá usando dois jogadores do Tottenham inclusive o único que a gente comprou foi o Forte porque apesar de pedir só um do Tottenham ou do Manchester tá preço de descarte o jogador então o resto já tem lealdade a gente tinha no clube tá bem tranquilo de fazer estão terminados os primeiros grandes confrontos do FIFA 21 e a gente tem muitos packs pra abrir aqui na loja que é bem legal começar pelo pacote prata prime pequeno de jogadores que vai dar um monte de jogador legal pra DMA pra gente inclusive aqueles DMAs que pedem prata sempre interessante né nada demais vamos pro ouro premium de jogadores eu vou deixar pro final vamos abrir primeiro o de jogadores variados tá veio um goleiro da La Liga o Vasslit com o Grifo com o Grifo o Bissoli tá nada demais nenhuma duplicada um goleiro 82 não é tão horrível também show de bola e um prime eletro pequeno de jogadores bora tá o Voland atacante alemão ele tá na Ligue 1 agora com o Alario Martim Jean Lucas beleza nada de muito excepcional também vamos agora pro prime eletro de jogadores Cramarite 82 ele não é mais telão agora é só 82 mais um Smile e um Cristante ok 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 o Jetherson maravilha e o último dos packs galera o ouro premium de jogadores é não foi muito bom os packs dos grandes confrontos não foram muito bons não Bernadette Borre Iglesias Ratebor Locatelli só jogador ali forragem pra DM é mesmo infelizmente galera voltando aqui pro console rapidinho a gente vai jogar mais uma partida mas na verdade o que eu quero mostrar pra vocês é que a gente recebeu de empréstimo um ídolo baby por 3 jogos entre Cantona Ronaldo ou Zidane por empréstimo 3 jogos por receber e-mails da EA pra gente deixar o nosso e-mail cadastrado e a EA mandar e-mails o melhor deles veio chat Cantona acho que é o melhor é o mais caro ele e o Zidane GG quando a gente precisar a gente utiliza ele e a gente vai jogar mais uma partidinha de Rivals agora galera muito 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 feliz do fim aqui da live a gente conseguiu subir já pra terceira divisão ganhamos muitos jogos do Rivals hoje depois dos placement games a gente jogou a gente perdeu um e ganhou uns 4 ou 5 jogos e só pegando o time maço gente com um time assim arrumado pra início de FIFA muito melhor que o nosso o nosso ainda Marcos Alonso na zaga sofrendo muito mas conseguimos já o acesso pra terceira divisão passamos dos 1500 pontos e isso mostra o quão bem a gente tá jogando esse FIFA em comparação ao FIFA 20 porque no FIFA 20 a gente fez uma glória de primeiro dono e a gente demorou muito mais pra subir eu falei não sei se eu falei no início do vídeo que a gente também foi pra quarta divisão no FIFA 20 mas eu acho que a gente foi pra quinta eu tava lembrando melhor porque eu lembro que eu subi pra quarta e depois pra terceira ou se eu não fui pra quinta eu fui pra um skill rating menor e agora a gente já conseguiu a terceira o que a gente demorou muitos dias pra conseguir no FIFA 20 a gente conseguiu no FIFA 21 logo no primeiro dia de gameplay online depois que a gente classificou então cara eu tô muito muito feliz e agora a gente tem 25 mil moedas de premiação por ter subido pra terceira divisão que já entraram no nosso caixa 1507 pontos de habilidade galera legal e a gente tá rank 2 no Rivals e ouro 1 no Squad Battles a gente conseguiu mais dois objetivos aqui e depois eu vou mostrar também uma coisa pra vocês que a gente tava fazendo um pouquinho de trade mais um objetivo desses aqui que a gente vai ganhar um pacote de apelidos do clube tá e maestria do Rivals a gente conseguiu alguma coisa também de item de clube tá beleza show de bola legal 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 e vamos mandar isso aqui pro clube que é um tema que a gente não vai conseguir de novo né vai ser único não vai vir em pack legal e vamos mostrar a lista de transferências pra vocês agora pra vocês verem o que a gente tava fazendo de trade então na lista de transferências tem 35 coisas os jogadores que a gente vendeu os atirador que a gente pegou a 200 que não saíram a 350 a gente colocou a 250 saiu praticamente todo esses MC pra meio a gente pegou no lance até 600 e tamo flipando pra lazy buyer até por mil no buy now você viu que já vendeu uma parte então nós vamos relistar esses atirador e vamos relistar os MC pra MEI pra irem saindo todos e esses MC pra MEI saindo pra lazy buyer se não sair eu posso baixar pra 900 e ainda ganhar porque a gente pegou até 600 tá galera então a gente vai relistar isso aqui de novo pra ir aumentando o nosso caixa e eu tô sempre buscando fazer esses trades diários show de bola galera antes de encerrar o vídeo de hoje mostrando pra vocês o que a gente fez a gente investiu nossas coins pra tentar um flip durante a noite um pouco mais agressivo uma vez que a gente já tinha mais de 100 mil moedas fazendo o que? nós pegamos sombras no lance a 3 mil todas as sombras a 3 mil o preço do buy now tá vendendo na hora a 3 e 500 a gente perdeu vários mas a gente conseguiu ganhar também a 3 mil muitas então nós vamos tentar flipar isso aqui durante a noite iniciando a 3 mil e 500 e no buy now a 4 mil todas a 12 horas porque o sombra tá subindo a cada dia o preço então continuando subindo tende a durante a noite se 4 mil se tornar o preço do buy now a 59 minutos vai começar a vender todos os nossos então a gente vai ter um lucro bem legal e na pior das hipóteses se não subir tudo mas tiver tipo 3 e 800 3 e 700 o pessoal pode levar no lance ainda e a gente ainda vai lucrar porque a gente pegou cada uma por 3 mil moedas então é isso que a gente investiu praticamente todas as nossas coins pra tentar ter um lucro a gente tá fazendo bastante isso nesse FIFA que era a única coisa que eu acho que eu precisava melhorar na relação na criação do conteúdo da série a única área que a gente não tava dominando um pouco era o trade porque a gente gameplay foi bem FIFA 20 farming foi bem então falava pô eu preciso fazer um pouco mais de trade e agora a gente tá fazendo o trade então é isso galera eu vou abrir com vocês rapidinho esse pacote de apelidos de clube que eu esqueci de abrir no console que veio esse aqui real eu vou dar quick sale em tudo porque eu não tenho interesse em ter isso aqui então venda rápida venda rápida e venda rápida muito bem galera e é isso por hoje então estamos encerrando obrigado pelo carinho de todos estamos juntos acredite nos seus sonhos e nunca desista e um abraço do Pelegrino e aí